A Palavra continua aberta Neste momento eu não poderia deixar de manifestar as palavras Até porque eu sou nascido nessa cidade Tenho a concessão das pedras do meu coração E o segundo coração, o Pedralva Que me acolheu como cidadão, como político E como morador e agricultor na cidade de Pedralva Teu caro amigo, particular amigo Zeschim Gostaria de parabenizar por tudo o que tem feito por coção das pedras Deputado Duarte Peixir, também parabeniza o seu trabalho Junto ao Governo do Estado, na Assembleia Legislativa Prefeita Patrícia, em seu nome Cumprimento os prefeitos da região que aqui se encontram Ex-prefeito Seu Dito, Zé Benício E amigos de Constituição das Pedras, boa noite Eu não poderia deixar de contar uma história Há exatos 31 anos atrás, em 1987 O então prefeito Zé Benício Na inauguração desse campo Eu tive a felicidade de participar do primeiro jogo Da equipe juvenil de Pedralva Contra a concessão das pedras Nós já amarguramos um 0x0, né? O senhor lembra? Rogério, seu filho, meu amigo, estudamos junto Rogério Santo Alvante ao meio no time de Pedralva Mas ficamos 0x0 E a história conta, Patrícia O primeiro jogo que foi marcado nesse campo, em 1987 Foi um jogador de Maria da Fé Na sua cidade, jogando pro time de Pedralva O técnico de Pedralva Tanto do juvenil quanto dos juniores Era o Claren, na época E hoje, como que é o tempo? Hoje eu estou aqui Cidadão pedralvense Nascido em Constituição das Pedras Na condição de prefeito municipal da cidade vizinha Abrilhantando essa festa com os colegas E dividindo com os esquinhos, demais prefeitos A importância de uma iluminação desse estádio Que vai continuar, né? Esse trabalho que há tempo tem Constituição das Pedras tem pedido Com essa iluminação E é pra nós o campo de Constituição das Pedras E as atividades que se desenvolvem aqui no esporte Não é só Constituição das Pedras Beneficia toda a nossa região Fica aqui meus parabéns Acho que ao deputado Duarte Pelo empenho da obra Dizer o quanto é importante A iluminação desse estádio Para a Constituição das Pedras Pedralva e toda a região Meus parabéns Muito obrigado A palavra continua aberta Bom, pedra, eu não estou a escolar Do vídeo da operação Patrícia, você vai falar?